E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trajo pra vocês top 10 momentos mais épicos da franquia BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, primeiramente eu quero pedir desculpa se minha voz estiver estranha, né? Porque, cara, aqui na minha cidade é Nordeste, né? É Nordeste e vocês sabem que Nordeste no geral é quente. Aí aqui na minha cidade, né? Começou o tempo frio, mudou seu climático, aí acabei ficando gripado. Então desculpa se minha voz estiver estranha. E também quero dizer que esse aqui é um vídeo remake, é um vídeo que eu tinha feito, se não me engano, lá em 2017. Então é um vídeo lá do passado mesmo, né? Que eu tinha feito momentos marcantes, mais épicos de BN10. Bom, esse meu momento ficou em décimo lugar porque atualmente a gente já tá acostumado com isso, né? Mas na época foi incrível, tipo, novo Minitrix com novos aliens. Foi muito legal isso a gente ver isso, né? Você vê aí pela qualidade, né? Que tá uma qualidade assim, não que nem eu faço hoje em dia eu evoluí muito em edição e tudo mais. Só que é nostálgico, né? Eu revi ali, né? Pra ver quais os momentos que eu fiz e decidi fazer um remake aqui pra vocês. E lembrando que eu vou focar mais assim nos momentos. Momentos épicos. Não tanto em luta, não tanto em episódios. Por causa que a época que eu fiz, né? Vídeo assim no passado eu também tinha feito. Vídeo tipo melhores episódios de BN10, melhores lutas de BN10, que inclusive eu posso fazer sim remake desses vídeos também. Se falta algum momento épico aqui no vídeo, você fala no comentário que você quer uma parte 2 e também fala qual o momento que faltou aqui nesse vídeo. Beleza? Que eu posso sim fazer uma parte 2. Número 10, recalibração do Omnitrix em Alien Force. Cara, de que maneira a Alien Force poderia começar melhor se não com um novo Omnitrix ali recalibrando? Porque tipo, foi a primeira vez, né? Que a gente viu o Omnitrix mudando. Foi uma coisa épica, né? Que o BN10 tem passado 5 anos, ele não tava mais com o Omnitrix. Ele decidiu voltar a usar o Omnitrix, só que tipo, ele não usou das maneiras que ele usava no clássico, né? O Omnitrix tava lá, sem querer funcionar, entrou lá no modo, naquele modo azul, daí ficou com a ampulheta azul e o BN10 não conseguiu acessar ele. Ele acabou se transformando numa nova forma, com um novo design e novos aliens. Tipo, foi uma coisa épica que a gente não esperava assim que fosse ter. E os aliens que o BN adquira a partir dali, são aliens que a gente gosta muito, né? Mesmo que a maioria dos aliens ali tenha as funções dos aliens que o BN10 tem no clássico, como foi o fato que ele tem o poder de fogo como chama e de planta como se fosse selvagem, mas mesmo assim, são aliens que a gente gosta muito, né? E entre eles tem o alien X, que é o alien aí que vocês sabem, né? Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder de pera, a unicortência, capaz de superar, uma forma supera. Tem nem discussão. E veio tudo a partir daquela recalibração ali. Então, aquela ali marcou um começo épico de BN10, força alienígena, que foi uma das melhores fases de BN10, tudo iniciado por essa recalibração. Em nono lugar, primeira aparição do Gigante. O Segredo do Antônio Tricks foi um filme muito bom. A gente viu ali, né? O Matt, ele até explicou no vídeo dele de análise do clássico, você não viu clicar aí no card, que o filme do Segredo do Antônio Tricks é um filme muito marcante, por causa que o BN10 aprende muitas lições a ler, né? Sobre que ele pode ser um herói, mesmo sem ter o Omnitrix, mesmo sem usar o Omnitrix, entendeu? Ele aprende todas essas lições. E no fim, pra derrotar o seu arco inimigo de toda a série, o Asmuth desbloqueia ali um dos aliens mais poderosos da franquia, o Gigante, cara. Que foi uma coisa assim que a gente não esperava, foi uma coisa fora do normal, porque ele não era que nem os outros aliens. No clássico tem esse negócio, né? De que os aliens são bem distintos uns dos outros. Mas, tipo assim, o Gigante foi algo fora do comum, né? Um alien grandão, né? O próprio BN10 fala, né? Eu não sou o grande, eu sou o grandão. E ele derrota o Vigato de uma maneira assim tão fácil, tá ligado? Ele só joga ele no espaço ali, entendeu? Então dá um alívio quando ele faz isso. Então foi um momento muito épico mesmo, pela aparição marcante do Gigante. E a gente teve esse momento também no reboot aí, né? Só que no reboot teve mais ação ali e tal. Eu acredito que foi uma referência, assim, ao Segredo do Antônio Tricks. Assim, a do clássico marcou mais, não só pela nostalgia, mas pela surpresa mesmo. Porque a gente não esperava que aparecesse um alien tão poderoso como o Gigante. Oitavo lugar, BN10 deixa Ascalon. Tipo assim, eu sei que muita gente fala que o final de Supremacia Alienígena não foi um final assim, um dos melhores finais. Por causa que muita gente esperava que o BN10 fosse usar Ascalon ali pra lutar contra o Vilgax. Usando o Supremetrix também, tipo, se transformando em algum alien pra usar Ascalon junto, né? Mesclar o Supremetrix com Ascalon, de uma certa forma. Mas não, a luta resumiu em uma espadada ali e sugou o poder do Diagon e tal, do Vilgax e pronto. Só que assim, o significado daquele final foi épico. Por causa que, tipo assim, o BN10 tá com todo o poder diagonal ali. Tipo, o BN10 tem a espada de Asimuth, Supremetrix e o poder diagonal. Ele quase foi convencido pelo Vilgax a trazer uma paz forçada ao planeta Terra, entendeu? Tipo, ele disse, ó, bem, você pode tirar todo o mal da Terra. Mas, tipo, ele ia tirar o livre-arbítrio das pessoas, entendeu? Ele ia criar uma paz ali que ele ia comandar ali, tá entendendo? E ia fazer dele um vilão, como o Agregor, como o Vilgax, entendeu? Então, ele decidia ali que não ia fazer isso, né? E antes disso, ele mostrar o flashback de todas as aventuras que o BN10 teve em UARF e tal. Foi um momento marcante, sim. Mesmo sendo, assim, um momento que teve muitas lutas, até porque a luta do Gigante Supremo versus o Diagono foi uma das melhores lutas para que a animação em Supremacia ali ainda era travada e tal. E também não teve ali uma luta tão bem elaborada com esse movimento ali. Foi só uma luta de dois minutos ali com o BN10 e o Vilgax. Mas, desse momento aí do BN10, ele largando a Ascalon, aí o Asimuth reconhecendo que o BN10 fez a coisa certa, que ele merecia ter, sim, o Omnitrix definitivo, ali foi um final marcante mesmo assim. Sétimo lugar, BN10 derrota o Maltrone. Cara, assim, o final de Omnivest é um final que, pra mim, foi mais épico que o DiCaprio de Supremacia Alienígena, pelo fato que, tipo assim, o BN10 ia morrer ali pro Big Bang, tá entendendo? E a gente vê ali o tanto de poder que o Omnitrix tem, porque o Big Bang, ele explodiu ali, o Omnitrix foi mais rápido que o Big Bang e conseguiu transformar o BN10 na hora certa. Ele virou o Feedback, aí ficou virando várias, 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 usaram os Agents pra segurar a energia do Big Bang, né? Tipo, ele não se transformou no Chocante, no Iguana Arca, no Snareo, ficou faltando uns Agents aí, mas a maioria apareceu ali, até Agents X e tal. Eu sei que parou no Feedback, mas que o Feedback era o Agents certo, né? O Agents X, ele poderia ter sido o Agents X? Poderia, só que o Omnitrix preferiu não transformar o BN10 no Agents X, por causa que, ah, vai que o Bélicos e a Serenã, eles quisessem discutir ali, que tem que ser rápido, entendeu? Não dava tempo de discutir com o Bélicos e a Serenã, ele preferiu transformar no Feedback mesmo, pra derrotar ali o Maltronto. E pra mim foi um momento legal, né? Tipo, aí depois eles veem a criação do novo universo e tal, o Scurdy se despedindo do Ben também é um momento assim, bem tocante mesmo, né? As palavras que ele fala são bem tocantes. O Ben, ele fala lá que eles iam viajar e tal, né? Termina aí o universo com uma ponta solta pra uma nova aventura. Infelizmente a gente sabe que não continuou, mas a gente tem aí o Ben 10 Omni Hero, né? Melhor do que nada! Sexto lugar, primeira aparição do Ben 10.000. O Ben 10.000 no clássico foi algo incrível pra nós fãs que assistimos na época, porque, imaginar como é que seria o Ben 10 no futuro. A gente viu ali que ele tem um controle médio, ele tem novos usados, tem 10.000 wallets, entendeu? Hoje em dia a gente sabe que o Ben, ele tem mais de 1 milhão de amostros de DNA, mas na época, pensar que ele tinha 10.000, a gente ficava imaginando, nossa, quais serão todos os 10.000 aliens que o Ben 10.000 tem e tal, entendeu? E ali o momento que o Ben 10.000 estava seriano, só que o Ben de 10 anos conseguiu ali convencer o Ben 10.000 a ter uma personagem assim mais parecida com o que ele tinha quando ele era criança, entendeu? Ele sentia ali a emoção de ser o Ben e não só ficar preso a somas alienígenas. Ali foi um momento da hora, né? Uma relação que eles tiveram, uma química que o Ben de 10 anos teve com sua versão futura ali. Eu sei que hoje em dia o futuro do Ben mudou e tal, né, por causa das decisões dele, mas o primeiro Ben 10.000 a gente nunca vai esquecer, né, cara? Ele foi o mais marcante, o primeiro é sempre assim. E eu sei que muita gente aí reclama do Ben 10.000 aí, do reboot e tal, mas vamos dar uma chance pro cara, né, mano? Não é só porque ele é gordo, isso aí é gordofobia, viu? Tô brincando. Mas só porque ele é gordo não significa que ele vai ser um Ben 10.000 marcante também como foi o do clássico. Quinto lugar, Ben, Kevin e Vilgax lutam no Nullificador. Eu sei que eu não ia focar na luta, mas não é a luta em si que eu vou falar aqui. Mas o momento ali que o Ben, ele desbloqueia o controle de Mesh. Porque, tipo assim, ele tem que lutar contra os vilões que até o momento eram os vilões mais ameaçadores do Ben. O Kevin 11 e o Vilgax, tá ligado? Os dois juntos. O Ben não ia ter, assim, uma chance se ele tivesse de transformação em um Wiren por vez. Então foi no momento certo, no momento chave, tá ligado? Ele conseguiu ali o controle principal pra poder se transformar nos seus 11 aliens. Ficar alternando, alternando. E a gente vê ali a maestria do Ben. Tipo, ele vira um alien pra fazer tal coisa, aí já muda pra outro, entendeu? Então foi muito da hora, né? Ele lutando lá no Nullificador. Lutando pra sobreviver contra o Kevin Vilgax. Ele ainda queria sacrificar o Minitrix pra poder resgatar a Gwen. E ele juntos voltar pra casa, entendeu? Tipo, o Ben ia desistir do Minitrix por causa da Gwen. Aí você disse que o Ben e a Gwen se odeiam. Não, né, cara? E se não fosse pela Gwen, o Ben tinha entregado o Minitrix, tá ligado? Mas foi muito da hora ali, né? Aí eles prendem o Vilgax e o Kevin no Nullificador. E aí quando o Ben coloca de volta o Minitrix, temos essa cena linda aqui. Quarto lugar, a Guerra dos Mundos. Tá, esse é o nome do episódio. É, mas o que significou a Guerra dos Mundos? Foi a Equipe Tennyson, né? Eu gosto de chamar a Equipe 10, mas é a Equipe Tennyson. Ali o Ben, a Gwen, o Kevin e todos os amigos dele que ele chamou ali pra participar daquele momento ali. Contra a invasão soberana, os DNAs, entendeu? Tudo aquilo ali significou bastante. Foi um final de temporada muito marcante mesmo, né? Foi pra mim. Esse é o melhor episódio de Força Alienígena, entendeu? É um dos meus episódios preferidos de toda a franquia. E também por causa que foi nostálgico a gente ver o Asimuth ali desbloqueando ali o controle do Mesh. O Ben usando ali o bala de canhão glutão gigante de volta. Trazendo agens antigos de volta ali. Aí depois o Ben, ele ainda vai lá e termina tudo não em guerra. E sim conversando ali, né? Fazendo um tratado de paz com os soberanos, né? Fazendo com que eles entendam que eles não devem ser preconceituosos com as outras ações do universo. E graças a isso, né? O Omnitrix vai lá e funde o DNA deles pra eles poderem sobreviver, entendeu? Então, isso ali forma ali a paz intergaláctica que o Asimuth queria passar, entendeu? E isso representa demais. Todo o conceito do Omnitrix, do Asimuth e tal, o que o Ben aprendeu. Tudo foi posto em prática nesse final época aí de temporada. Em terceiro lugar, Alien X recria o universo. Né, galera? Uma coisa celestial, sapem na parada. Não pode faltar. A gente pensar que todo o universo seria destruído se não fosse pelo Ben ter convencido o Bellicus e a Serena, que é uma coisa que em Warf era praticamente impossível. O Ben não conseguia. Passou um episódio todo só pra convencer o Bellicus e a Serena a se destransformar. E o universo chega lá, convence o Bellicus e a Serena a recriar todo o universo. É triste a gente pensar que, tipo, tecnicamente os personagens originais morreram e todo mundo que tá lá é só cópia. É, mas o momento tem sido o Ben. Usando o Alien X isso mostra toda a grandeza de um sapo celestial e merece estar aqui no terceiro lugar. Segundo lugar, retorno do feedback. Esse aí, cara, é um momento bem filosófico, né? A gente pensar ali que o Ben, ele usava o feedback muitas, muitas vezes, né? Excessivamente. E aí, ele acabar perdendo o feedback por causa do malware. Aí, cinco anos depois, ele ainda segurando essa dor, essa perda, ele achando que ele foi o culpado de tudo. O Homem-N-Trix ainda travou o feedback do DNA condutório só pra o Ben usar ele quando ele aprendesse a lição. Quando ele disse que o problema não foi ele. Ele não é culpado. Ele deve se perdoar pelos erros do passado, que nem diz nesse trechinho aqui do rap do Kevin, do Iron Master. E aí, cinco anos depois que ele se perdoou, ele acabou recuperando o feedback que, por revanche, acabou derrotando o malware. E o feedback agenciado, né? Que é um dos melhores aliens aí em Inquisita, assim, contexto e tal, né? Ele é full-blow, essas coisas todas. Mas agora você deve estar curioso, né? Qual será o primeiro lugar? O primeiríssimo lugar, Ben encontra o Omnitrix. Aí você diz, ô, Daniel, e quer dizer que o Ben encontra o Omnitrix é mais época que o AXC criar o Universo? Pra mim, sim. Por causa que, tipo, isso marca todo o começo. Tudo que aconteceu ali foi por causa disso, entendeu? Ben encontra o Omnitrix marca toda a jornada, o começo da jornada épica, a lei do bem, no clássico, aí, força alienígena, supremacia, o Universo. Tudo aquilo ali, todo o bem, luta com soberano, contra a Gregor, não sei o que, recriar o Universo e tal. Tudo começa por causa de um relógio esquisito que foi encontrado aí nas férias do Verão do Bem, entendeu? Então, pra mim, esse é o momento mais épico mesmo, por causa que foi o pontapé inicial e por causa desse momento aí começou o desenho. E se não fosse por esse momento aí, também eu não estava fazendo aqui meus vídeos, né? Eu não tinha começado o meu canal. Foi tudo por causa desse começo aí marcante, que é um começo tão clássico, tá ligado? Que se eu for pensar assim, refazer a série do Ben 10, eu só consigo pensar com esse começo aí, tá ligado? Porque pra mim marcou demais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza faltou algum momento aqui que você acha épico e eu não coloquei, mas deixa aí nos comentários que eu posso fazer sim uma parte 2. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo aí. Não se esqueça de participar do meu site do Discord, vou deixar o link aí na descrição. Sei que às vezes inspira, mas eu vou sempre estar renovando o link. Também me siga lá no Twitter e deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!